Olá, queridos. Então, hoje eu gostaria de falar rapidamente a minha impressão do que está acontecendo. Tem sido bem tocante, está tocando meu coração, ver as pessoas reagirem da forma que elas reagem. As pessoas estão recebendo, por exemplo, esse mini curso gratuito que eu estou oferecendo, colocando muita energia. É impressionante ver como as pessoas, mesmo elas estando ganhando algo, como elas deixam, como a mente julga, se domina a situação e faz com que essas pessoas não recebam o que estão recebendo. É muito incrível como a mente vem e fala, ah, isso eu já conheço, ah, isso eu já fiz e não funciona, ah, a minha vida é muito mais complicada do que a vida das outras pessoas, então, por isso, isso aí não funciona, eu já tentei, ah, ou então, criticam, ficam bravas, ficam bravas, porque a minha organização não é eficiente o suficiente e elas estão perdendo tempo delas, escolhendo, né, fazendo as escolhas delas e, ah, é muito louco, nós estamos muito, nós como seres humanos, estamos muito afetados, a mente realmente dominando de uma forma muito, causando, causando muito sofrimento. Quando falo disso, sinto uma dor, percebo uma dor muito profunda, porque a inocência é tão grande que as pessoas não percebem que é a própria atividade mental, que é as próprias escolhas que estamos fazendo a cada momento, é que estão criando realmente o nosso sofrimento, a nossa dor, que não existe nada, nada neste mundo que seja obrigatório, que seja, que venha de fora, que venha de fora de nós. Existem vários níveis de consciência e formas de ver em vários níveis, em uma forma absoluta, como são mestres, alguns mestres nos apontam, nada está acontecendo e esse lugar, ele é extremamente liberador, libertador, é o lugar onde tudo se dissolve, a consciência pura, a consciência na totalidade dela. Em outros níveis de consciência, mente, corpo, emoção, estão acontecendo muitas coisas, são atividades do próprio aparelho, ativadas pelos nossos sensores, é automático e a única coisa que pode diminuir essa atividade ou até o ponto de cessá-la é nós queremos realmente ficar consciente, ficar consciente do que está realmente acontecendo. Então, queridos, aqui o vídeo é para te inspirar, te convidar a perceber que essa ideia de sofrimento tão grande, essa ideia de as emoções ativadas, dominando a nossa experiência, só requer que a gente esteja cansado dessa experiência de sofrimento. Só requer que nós estejamos cansados de querer achar no outro, na face do outro, o conforto que não pode ser encontrado. Não é na minha face, na minha atitude, nas minhas propostas, na minha vida, na minha forma de fazer as coisas, que você vai encontrar conforto e liberação. eu só posso ser para você uma inspiração, mas como você vai ver o meu rosto está totalmente dependendo ou as minhas postagens ou os meus convites, vai ser totalmente ligado às suas próprias informações, vai ser uma projeção aqui no meu rosto, tanto é que hoje eu estou sem rosto para isso, para você perceber isso. que o que acontece, como você me vê, não depende de mim, depende da sua própria programação. E enquanto você não resolver, nunca se cansar do seu filme, você não vai querer procurar o controle remoto para mudar o seu filme. Qualquer proposta que vier daqui, e elas são variadas, nossa, se você entra na internet, até mesmo nas minhas propostas, mesmo que no final é uma só, volte para a sua respiração, nela é Deus, a vida, a liberação. Enquanto você não decidir fazer a experiência, desligando-se do que já fez até agora, e começar novo, no agora, neste momento, se prostrar de quatro aos pés de Deus, significa colocar total atenção na sua respiração, e não tentar você fazer uma mudança, mas ver a mudança acontecer, e ela só depende da sua intenção clara, e da sua capacidade de entrega total por um momento para que essa mudança, esse milagre, esse mistério aconteça. Enquanto não estivermos nesse lugar de total entrega, de nenhuma possibilidade mais na mente, enquanto a mente estiver achando que ela tem uma chance, as tentativas continuam acontecendo, e então ela entra julgando, analisando, comparando, ela entra fazendo o que ela faz, total numa tentativa de nos ajudar, mas o fato é que, enquanto ela está ativada, o que ela está fazendo é nos impedir de viver os milagres da vida, os mistérios. Então, sentindo muito com você, porque eu sei esse lugar, eu conheço esse lugar, e sei que requer mesmo uma entrega total, e essa entrega não está na mente, ela não está na mente. Ela só acontece realmente quando a mente não tem mais nenhuma possibilidade, ou não vê mais nenhuma possibilidade. Nesse momento, nós nos entregamos totalmente. Ou, nós simplesmente praticamos olhar para a mente, olhar para a respiração, olhar para a respiração, tirar a atenção da mente, entender, compreender na lógica que a mente não tem esse poder, e fazer o que? Alguns falam assim, ah, eu não gosto de meditação. Meditação é só um nome. Meditação é um nome. Meditação é uma prática que te ensina a voltar para você mesma e para o que já é. É uma coisa simples. A mente vai te sabotar, e ela não é uma entidade, mas nela, na atividade da mente, acontece uma sabotagem aí. É a simples não querermos nos ver do nosso tamanho, pequenos. Não querer nos sentir do nosso tamanho, impotentes. Não querer arriscar para este momento que sempre vai ser, sempre, desconhecido. Ele vai conter sempre o agradável e o desagradável. Enquanto não quisermos viver a vida nessa potencialidade da dualidade, nós vamos ter a ilusão de controle sobre ela. E essa ilusão de controle sobre a vida nos faz não vivermos a vida. É muito bonito, inteligente, mas ao mesmo tempo é onde estamos presos ainda. Espero que você medite essas palavras e não as veja como... Ah, já ouvi isso. Claro que já ouviu. A verdade é uma só. Ela está sendo repetida para nós desde sempre. O que nos falta é a humildade de ouvi-las sem achar que sabemos essas palavras. É ouvi-las sentindo-as, respirando essas palavras, degustando essas palavras, deixando que elas mesmas nos revelem a experiência delas na nossa experiência. E isso só pode acontecer se tirarmos a atenção da nossa mente, da mente, do pensamento, da análise, da conclusão. Oh, queridos, muito amor, muito amor, muito amor. Mesmo que pode ser que na sua forma de ver essa face hoje você não veja amor. Você veja outras coisas. Eu conheço. Eu sei. Eu sei que pode ser assim. Então, desejando a vocês um dia de estudo, um dia de descobertas, um dia de querer ver diferente, eu até te sugiro fazer as mesmas coisas que você já fez e julgou com uma mente aberta para ver o que acontece. Se você descobre uma coisa nova que pode te inspirar, se você percebe uma experiência diferente simplesmente por ver com mais abertura, fora da mente, o que eu posso aprender aqui, o que pode ser novo para mim. Porque para a mente nada é novo. Ela sempre vai ser a repetição de um programa que já aconteceu. Então, a gente nunca vê novo. Nessa respiração, sim, a cada momento, sim, temos a chance de vivenciar aquilo que parece ser a mesma coisa e que nunca é novo. inclusive o meu rosto. Inclusive o meu rosto. Então, uma alegria ser com vocês dessa forma. Muito bom me ouvir falando com vocês, aprender com a minha própria consciência enquanto falando. Com muito carinho, eu desejo a todos vocês grandes descobertas, novas descobertas, nesta respiração, nesta disponibilidade do novo, da descoberta, do não saber. É o eu pequeno, o eu personalidade, o eu ego, o eu estrutura, mente e corpo, se prostrando aos pés do eu divino que habita esse corpo. E este eu divino que habita este corpo reverencia-se, reconhece a luz divina, o eu divino que habita este corpo que está ouvindo este filme agora. Namastê.